Devagar, é devagar E a música já te arrumou muitos amores? Já Aí os caras de ser casados soam Aí você mora com a família? Claro, ué Certo? Trinta e seis anos casado Nunca separei Certo? Você casa de novo? Nem com Nossa Senhora Mas com a minha mulher eu caso Se fosse ela eu casaria E o que a música te ensinou? Tudo É a primeira visão do mundo E você viaja com a música? Não acho que não Pra onde você vai com ela? É a passagem mais barata Que nos leva a lugares mais distantes É a música Essa frase não é minha É do Dr. Gesso Goventura Mas falando do Dr. Gesso Goventura Eu lembrei de um primo dele Até o nome... Aliás, eu não conheço a figura Chama Wander de Castro Alves Olha o nome... É um menino novo Olha o que esse menino fez Nome mesmo, viu? Essa é a moda derradeira O fim da minha carreira E a todos preste atenção Sou a fama que consola A quem de pendura viola E aposenta o coração Fiquei velho de repente, doutor Mas a raiz só se sente Na hora dela chegar Mas eu guardei Na mocidade Uns trocados De saudade Que agora eu posso gastar Doutor Eu já topei briga feia Tirei preso da cadeia Andei montado e de a pé Cortei burro nas esporas Levei gado mundo afora E amancei muita mulher Mandei bolsa pro convento Atrapalhei casamento Pus o sim dentro do não Fui doutor em desafio Cantei no sol e no frio E deixei marca no sertão E na garupa da esperança Eu viajei desde criança Fiz de tudo um pouco enfim Mas o destino azar o sorte Me deixou perto da morte E toda estrada acaba assim Essa minha moda derradeira Eu passo e fecho a porteira Vi o ler mais não sou Esse pinho eu fiz escola Já toquei muita viola Mas o tempo que toquei Mas o tempo que toquei Aqui em Pedro Leopoldo A festa de comemoração Do aniversário de poste Zé Ferreira, como que surgiu isso? Aconteceu o seguinte Um amigo nosso colocou a mão no poste E viu que estava lá 20 do 4 de 1961 Então eu falei assim Esse poste está fazendo aniversário Como 21 é feriado, dia de Tiradentes Vamos comemorar o aniversário dele Reunimos nossa turma, pegamos a cerveja que estava no bar Passamos tudo colocando de frente o poste E todo mundo Parabéns pra você Então o que que é aniversário do poste? E a coisa foi ganhando vida É Então até o ponto que cheguei No segundo ano O padre me deu uma oração do poste Aí que eu vi a importância de um poste Na oração do poste diz o seguinte De mim, de meus fios Detende a luz Há milhares de quartos, salas, varandas e hospitais Se eu caio Motores param Elevadores trancam Muitos ficam às escuras Então eu me pensei Que realmente Engraçado Nunca valorizou um poste Passa, derruba poste Acontece tudo Então nós começamos a festejar O aniversário do poste Tornou isso uma tradição Comemoramos durante 30 e 41 anos Nós comemoramos O poste está com 53 anos 54 agora E tornou-se uma tradição Que é o aniversário do poste Foi documentado a nível nacional A nível internacional Que tivemos que mandar a oração do poste Que eles pediram E Pedro e o Poultre estão se tornando A única cidade no Brasil Ou talvez no mundo A comemorar o aniversário de um poste de Lúcia E essas festas já contaram com presença de Lúcia Até da orquestra, fila... Não, aí foi criado Dada a importância do poste E nós pegamos Criamos uma orquestra natural de Pedro e o Poultre Que chama Orquestra Filabóia de Pedro e o Poultre E nós tivemos a grande chance de receber os três antenores Que é o Plástico Domingos Os três tenores E o que nos assustou ultimamente Que estava comportando a faixa de seis a oito mil pessoas na rua E quem que é o maestro dessa orquestra filabóia? O maestro é um cara muito importante aqui de Pedro e o Poultre Que se chama Jones Karabichevski Bundinha Que ele coordena toda a orquestra, né? E tem vários shows Nós tivemos a presença do Roberto Carlos Cantando aqui no show Participando, vocês vão ver aí E muitas outras artistas Tivemos o apoio, o reconhecimento da prefeitura Da CEMIG, do governo do estado Que participou também Tem cartas de presidente Todos homenageando o posto Que nós mandávamos o convite para eles E eles mandavam, né? Agradecendo o convite Parabenizando o presidente da república Senadores Tem tudo isso documentado conosco E os outros postos não ficavam com ciúme, não? Não, eles participavam porque sabiam que se eles caíssem A sobrecarga caia sobre eles Então eles batiam palma para o posto também E todos ficavam aquela união Então numa dessas aí, Pedro e o Poultre ficou conhecido Como uma cidade com uma cidade no mundo Que reconhece o valor de um poste de luz E era gostoso ir numa festa do aniversário de poste? Olha, eu diria para você que a festa começava por volta das 20h Com a corporação musical Cachoeira Grande Pedriopoldo A orquestra que vinha tocar para o poste Geralmente tinha os conjuntos famosos O dia é o Elvis Presse, o Ecovê do Elvis Presse, do Hal Seixas Todos vieram aqui cantar E a festa terminava por volta de 2, 3 horas da manhã E com os barraqueiros a costa estigava até 5, 6 horas da manhã E tinha alguém que ficava abraçado com o poste? Muitos! 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 Tinha gente que chorava, abraçava, agradecia e agradecia O poste, obrigado a você, se não fosse você Eu estava na maternidade sem luz porque um poste caiu lá perto E assim foi comemorado o aniversário do poste E Pedriopoldo a única cidade no mundo Que reconheceu o valor de um poste de luz documentado nisso aí E que não são só as mulheres que os postes também dão luz Luz também Até a próxima Simplesmente Minas é isso, né? Um encontro da gente conosco mesmo, com a nossa mineridade Com o nosso jeito de ser um Brasil muito, mas muito especial Até a próxima Não é um atestado de nascimento É pouco mais pra cima comportamento Estilingue, canivete, vara de pescar Já vem até... Assậvo-se É pouco mais pra cima Atáv Wrap A Senhora Cultura de Minas Gerais.